Já está aqui no interior, com certeza a entrarem de forma ordeira aqui para este recinto, este recinto que merece respeito porque muitos dos que libertaram esta área, esta região do nosso país já tombaram, tombaram em combate. Por isso mesmo, ontem foi realizada uma missa, uma missa para homenagear estes heróis tombados aqui no Cuito Guanavalo. Vamos falar com o Padre Pedro Chiengo, é o representante aqui da Diocese de Menongue. Qual é o propósito de vocês realizarem esta missa? Homenagearam aqueles que derramaram sangue aqui no chão do Cuito Guanavalo, mas há um propósito maior. Há um propósito maior, sim. O nosso olhar é sempre para além. Somos Diocese de Menongue. E o Cuito Guanavalo está na Diocese de Menongue. Não se podia ficar indiferente diante deste magno evento. E então, tínhamos que nos representar naquilo que somos. O que somos? Igreja. E como igreja, rezamos para tudo e para todos. Então, a única coisa que nos podia denotar neste preciso momento é a missa que tivemos ontem, em sufragio de todos os nossos irmãos, tanto angolanos e não só, tal como hoje nos congregamos, e angolanos e não só que derramaram o seu sangue aqui. E hoje estamos aqui unindo-nos em muitas nações. Em 1988, onde é que o seu padre estava? Na altura em que se deu a principal batalha de 23 de março de 1988. Olha, em 1988 eu estava precisamente em Menongue, na cidade de Menongue. Com certeza, viu a movimentação das tropas na altura, sobretudo os militares das FAPA, a prepararem então a defesa daqui do Pito Guanavalo. Perfeitamente. E até porque já era aluno, estudante, do circo preparatório, do liceu, hoje ainda, e então era realmente a par dos ocorridos nesta região. Sim. Que memórias é que lhe vem, que lhe ressaltam quando recua no tempo? Como cristão e não só angolano, eu tenho que dizer que não obstante a gênese do 23 de março, é o que eu disse no princípio. olharmos para além e dissermos assim, o senhor escreve direto em linhas tortas. E estamos aqui, muitas nações, estamos a dizer que esta data é para a libertação da África Austral. E damos graças a Deus. Daí, o sentido teleológico da Eucaristia de ontem, graças a Deus. Irmãos, irmãs aqui tombaram, mas nisto foi uma semente, o sangue deles é uma semente. semente para quê? O resultado é o que colhemos hoje. A união dos angolanos, em primeiro lugar, de Cabinda, Alcuniana, de Mar ao Leste, e a união de toda a África Austral. E assim unirmos-nos na perspectiva multicultural, perspectiva religiosa, de sorte a combater, não é? As pseudo-religiões que podem, que podem levar à perdição do homem e da mulher angolano. Portanto, muito obrigado a todos.